Fala turma, tudo bem? Ontem eu postei um vídeo chamado Batalha de Violões onde eu fiz um comparativo entre o Takamine GD-11 e o violão da 91 Guitars, o PD-14 Então se você não assistiu, dá uma conferida lá e vai ter mais vídeos de batalha aproveita e já deixa o comentário aí sugerindo algum violão que você quer que esteja presente aqui no canal e a próxima batalha vai ser entre o GD-11 e o Crafter D7 que é um violão que eu sempre indico aí pra galera Então não perca esse vídeo aí na semana que vem Quer fazer 5 aulas gratuitas comigo? Eu vou deixar o link aqui na descrição da semana do Violão Sertanejo Dessa vez vão ser 5 aulas e tá muito massa Então espero vocês e vamos ter muitas novidades aqui ainda no canal Valeu, fica com o vídeo aí Já aproveita, se inscreve aí, deixa o like pra fortalecer Tamo junto! É meu bem! Que eu dormi! Que eu dormi! Que eu dormi! Que eu dormi! Teu bem! Eu quero chamar isso, eu quero ver Beijar, eu gosto de beber Adoro qualquer lugar pra mim Qualquer paixão que te quer Tem fábrica ou não Se é festa, me chama Sou sempre escuro e sempre medido O problema é que eu bebo e abarco Mas hoje eu lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente volta com placa É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo, bebo outro dia É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo, bebo mesmo E no outro dia me lembro É penso demais É penso demais Corpo, moreno, salado, gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Corpo, moreno, salado, gostoso Da cor do pecado Solta a voz aí Falei pra ela Que lugar dela Do meu lado mostrei pra ela Que sou um homem apaixonado Tem seu sobrinha Beleza sobrenatural Você é minha Arinha do meu carnaval Ai, ai Joga seu chão e vai embora Ai, ai Eu não abriu, você me ignora Ai, ai Fico implorando o seu amor Ai, ai Eu sou só teu Vou contigo ao outro Corpo, moreno, salado, gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Ela é demais Ela é demais Corpo, moreno, salado, gostoso Da cor do pecado Deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Vocês são Corpo, moreno, salado, gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Demais Nós pagamos pau pra vocês Não tem jeito, não é Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me obter Faz barulho, a EFS 10 anos Todo dia seu Todo dia seu Ela é a crise Ela faz cena Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Feito cobra, mão, mata, leva Rebora, passa o mal Com o nariz empilhado Metida Ele é como se roubando O chave é como ela Finge não ouvir Mas seu muito olhar Do lado Me explica Sua psicologia Tá um tanto Pronto errada Ou me aceitar De uma vez Ou cada nada Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Para que é todo dia seu teatro É exatamente igual Você finge que me obter Mais um pouco Paga Joga lá e se me vai Vai, 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 vai Isso é verdade Isso não acaba dez anos Só me pegou É com vocês É com vocês Você diz que não me ama Mas seu tá pagando pau Vai, 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 vai O dia seu teatro É exatamente igual Você finge que me obter Vai, 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 vai Quem gostou faz para o bem alto Que eu a gente não se tivesse Pai, vai, vai, vai Vai, vai, vai A outra parte É isso não acaba Eu a gente não sabe Porque eu já tinha Uma coisa que me ama E assim ficou É com você E assim ficou